O bom sol desse homem! Ninguém deve roubar. É, mas eu acho que há uma diferença entre um homem que rouba apenas pra si mesmo e outro homem que rouba pra pessoa amada, movido por amor. Vocês prenderam a minha mulher, vocês cingaram ela, perderam o meu filho. Eu quero de volta, estão ouvindo? Eu o quero! Pare, macho! Pare! Numa distribuição no Scream Jam. Joe Forreston. Programa liberado para este horário. Estrelando, Lloyd Bridges, Ed Egan, e Pat Crawley. E aí E aí E aí E aí Terra da Promissão Pastros convidados Oi, Sam Olá, John, como vai? Janet Margolin E os negócios? Ah, melhor Desde que fez a contravenção de remover aquela como se intitulava artista É, eu gostaria de ajudar Está com os inquilinos mais moços, Sam? É, eles vão para o 306 Sabe, mudou-se para lá o rapaz há umas duas semanas Ainda não houve nenhum problema Mas não há dúvida que recebe uma fileira de visitas Tudo gente moça como essas Tenha cuidado, Sam Eu sou para ir É uma tranquilidade saber, Joe Peter Dianda Claude Jones Carol Vogel Taylor Leitcher Christian Breaker E astro especialmente convidado John Lauer Versão brasileira Herbert Richard Ah, afinal, a gente não escutava muito isso O que vamos empenhar em seguir a cama Quase que é a única coisa que nos resta Estou cansada disto Cansada da Califórnia Eu quero ir para casa Ah, eu sei Eu também Hoje Na minha roda Um rapaz com tudo a favor dele Ficou alucinado E mergulhou na janela Do terceiro andar Ah, você está brincando Estou isso mesmo Sem mais nem menos Toda a sua vida Finda Acabada Drogas malditas Ei, veja a chuva O que você acha? Quando eu era garota Adorava andar na chuva Gostava? Uhum Eu ainda gosto Ah, é mesmo É A única consequência É uma gripe como esta Ai, não TV SBT A praça é nossa Nesta quinta Nove e meia da noite